E aí tudo certo com vocês, hoje a gente vai falar do Pokémon TCG Trading Card Game no computador Isso aí, é um pouquinho diferente, não é no videogame, mas é muito legal Para quem curte card Pokémon é sensacional poder jogar no computador, levar para onde quiser Sem ter aquele medo de perder carta, enfim, vou mostrar um pouquinho do jogo para vocês O jogo basicamente tem o prêmio diário aí que você vai ter tarefas para fazer Você tem algumas modalidades de jogos, como o treino, desafios e tudo mais E você também vai poder dar uma olhadinha nos cards Que você tem que é bastante interessante, que você pode ver os cards com detalhe Mas hoje a gente vai fazer o modo de desafio do treinador Vou colocar aqui para vocês verem basicamente como funciona o jogo Para quem está começando o Pokémon é extremamente interessante Vou colocar um deck de fogo, coloquei a dificuldade fácil Escolhi esse primeiro personagem, que é o Zac, que ele tem um baralho Um baralho sem cor E eu coloquei a dificuldade normal para mostrar para vocês como que funciona Aqui é um jogador máquina Você vai ter suas cartas, você vai conseguir colocar Não sei se vocês conhecem como funciona a mecânica do Pokémon Mas basicamente você tem um Pokémon ativo e alguns Pokémons no banco E você vai anexando energias nesses Pokémons Para você estar conseguindo fazer com que eles ataquem E acabem derrotando o Pokémon inimigo Até que você consiga ganhar todas as suas cartas de recompensa Eu comecei, acredito, com uma mão razoavelmente boa Já colocou uma carta que aumenta 20 de ataque do Pokémon dele lá no Pokémon do banco Já tem 4 Pokémons Eu vou nexar essa energia, porque eu sei que com 1 de energia eu vou poder atacar Dá um daninho de 20 aí nele Que é o que eu vou fazer Ele vai ter um Pokémon de 90 Vamos tentar derrotar esse daí E evoluiu, ficou um pouco mais complicado 120 agora Bom, vamos ver Essa é uma carta realmente boa, vai dizer 20 de dano E a energia eu vou colocar no Pokémon que está no banco Porque esse Pokémon só precisa de uma energia para atacar Não tem porquê usar a energia nele, vai ficar lá E quando o Pokémon morre a energia vai para o descarte junto com o Pokémon Então, como a gente tem uma quantidade ilimitada de mana O nosso baralho Né? E esse Pokémon dele, quando ele ataca É... Eu descarto uma carta da mão Pelo que eu entendi, porque ele descartou automaticamente uma carta da minha mão Ele já está com 4 manas, né? Se ele tirar... Vou colocar mais um aqui no banco Vou anexar essa energia Nesse Pokémon que eu acabei de colocar Deixa eu dar uma olhada É... 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 Na verdade, eu vou colocar essa energia No... Outro Pokémon Porque... Com uma energia eu consigo dar... O dobro de ataque, né? O outro dava 10 E esse que eu coloquei a energia da 20 Eu dei mais 20 de dano nele Vamos ver o que vai rolar Bom, ele está usando bastante cartas de treinador, né? De apoiador, item Que são cartas que vai rodar bastante durante o jogo Porque no momento ali que você precisa de cartas Você precisa de energia Você precisa fazer alguma coisa para se safar no momento, né? Você acaba usando cartas como essa Mas... Eu estou sem energia, por exemplo, né? Seria interessado de já começar, né? Que essa energia usa para outros Pokémons Mas eu estou sem energia O que é bastante ruim esse jogo, né? Porque o... Se eu não tenho energia, eu não ataco Se eu não ataco Eu só vou tomar dano E os meus Pokémons morrem rapidamente Basicamente... Para quem não conhece Você tem que... Matar 6 Pokémons no inimigo Né? Ou... Você acaba com as cartas do inimigo Se ele não puder mais comprar carta Se ele não tiver mais cartas no baralho dele para comprar Ele... Perde, né? Ou se ele não tiver nenhum Pokémon no banco E você matar um Pokémon ativo dele Daria como se ele não tivesse nenhum Pokémon para usar, né? Então tem que tomar bastante cuidado Como eu peguei a evolução do Slugman Eu acho que agora ele pode valer a pena para usar Se eu tiver mana, né? Vamos torcer para ver mana Porque até agora não está vindo mana Eu estou ficando um pouquinho apagurado Porque ele colocou com o Stormax Que é um Pokémon que dá 120 de ataque Quando ele faz isso, né? Ele dá 120 de ataque E ele... Fica adormecido Que é um status E... E... Deixa eu ver Bracing Hum... É... Com duas mãos lá vai dar 40 Que é interessante Mas... Perde mana Eu não tenho mana Não está tendo muito o que a gente conseguir fazer Hum... É... Eu não vou... Não vou evoluir Ela agora Vou dar um ataque de 20 Torcer para que... Ele não tenha mana E ele tem mana Ele não vem mana para mim É... Incrível Bom... Pelo que eu estou vendo Já... Está difícil para mim ganhar Ele já começou a ter uma vantagem muito grande nas manas Nos cards que ele tem no banco Né? Se ele colocar mais uma mana no Snorlax dele É... Ele colocou, né? Com certeza ele vai me atacar Morreu mais um Pokémon mesmo E agora... Ele está adormecido Como eu comentei Que ele dorme, né? Só que eu tenho Pokémon para colocar no campo ativo Mas eu não tenho E ele saiu do adormecido Não tem mana Então eu não ataco É... Isso que ele acabou de fazer De jogar duas caras É a habilidade dele, né? No final do... Do turno dele Ele... No final do começo Ele joga duas... É... Moedas E as duas tem que cair cara Se elas caírem cara Ele para de ficar adormecido Ou eu só vou evoluir Essas cards Só para tirar a carta da minha irmã Porque eu já estou vendo Que eu não vou conseguir fazer Muita coisa mais nessa batalha Não que eu seja uma pessoa Que desiste fácil Mas eu acho que Tem que ser realista Às vezes, então... Acho que as coisas ficam mais fáceis assim Ele não saiu do estado de adormecido Ele não saiu do estado de adormecido Porque ele tirou uma cara e uma coroa Ele não saiu do estado de adormecido Ele tirou duas coroas Ele continua adormecido Vamos trazer para ver uma energia Veio uma energia Eu precisava de mais energias na verdade Mas tudo bem Tirou duas coroas Tirou duas coroas Não sai do estado de adormecido Mas como vocês estão vendo Ele está pegando energias Ele está colocando em outros pokémons Se eu conseguir matar o Smornex dele Que eu vou dar um ataque agora de 30 É... Eu vou descartar o primeiro card da minha pilha E se ele for uma energia Ele dá mais 50 Que era Uma energia Então é um ataque de 80 Só que o Smornex dele saiu do estado de adormecido E óbvio Vai me matar Já fiz isso, né? E dorme de novo Esse Smornex dorme de novo Esse daí dorme Esse gordinho Bom Não tem mais mana E ele saiu do estado de adormecido Ele só tem mais uma carta É... De premium Então ele vai me... Ele vai ganhar o jogo agora Provavelmente É... Não adianta muito Selecionar um item No meu baralho Nesse momento Vamos pegar esse daqui Óbvio Óbvio Esse é cada vez que eu tomo um ataque eu compro duas cartas, né? Mas... Eu não adianta muito agora Com certeza Com certeza vai me atacar e vai... Ganhar a última carta premium e vai acabar o jogo Infelizmente Infelizmente Nessa não foi muito bem É... É bastante interessante a dinâmica de como o jogo acontece É bastante similar Se você consegue as 4 estrelas Você consegue boosters Você ganha essas moedinhas Pokémon que você consegue comprar boosters online E ter... É... É... Muito obrigado pessoal E até o próximo vídeo Tchau, tchau